Está ainda internado e sob vigilância o militar do curso de comandos do Exército que foi submetido a um transplante de fígado. É o caso mais grave dos seis formandos que precisaram de assistência médica na sequência do curso. O número de militares assistidos medicamente é oficialmente assumido em comunicado pelo Exército. Ao todo, seis instruendos do curso de comandos foram hospitalizados na semana passada, dois deles na quarta-feira. Os outros quatro, na quinta-feira, depois de já ter sido instaurado um inquérito ao sucedido e com o reforço da equipa médica do Exército para fazer uma revista aos 44 militares do curso número 138 dos comandos. O militar que inspirou maior cuidado desde o início é o único que permanece internado. Está agora nos cuidados intensivos do Hospital Curri Cabral, em Lisboa, onde foi submetido a um transplante de fígado. O último comunicado do Exército dá conta de que o militar está sujeito a meticulosas intervenções para que a evolução clínica seja acompanhada. O curso dos comandos está suspenso desde a semana passada e até que sejam esclarecidos os contornos das indisposições dos militares. O Presidente da República garante estar a acompanhar o caso. Marcelo Rebelo de Sousa afastou, no entanto, semelhanças com o sucedido em 2016, ano em que Hugo Abreu e Dylan da Silva morreram durante os exercícios limite do curso dos comandos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho